Olá amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo apresentarei a divisão completa de 702 por 5. Já coloquei aqui a tabuada de multiplicar dos 5 para nos ajudar. Bom, como é que a gente vai fazer essa divisão? Vamos pensar um pouco. Nós temos aqui 7 centenas, 0 dezenas e 2 unidades. Vamos começar a divisão. Dá para começar pelas centenas? Sim. Eu tenho 7 centenas e quero dividir em 5 partes. Dá para eu dar uma centena para cada uma das pessoas, digamos assim, e distribuirei 5, porque uma vez, 5 é 5. Em outras palavras, eu tenho aqui 7 centenas, 5 pessoas. Eu posso distribuir uma centena, vamos colocar um C aqui para lembrar, uma centena para cada uma das 5 pessoas. Se eu fizer isso, eu distribuí 5 centenas, concorda? Uma para cada uma das 5 pessoas. Então, como eu distribuí 5 centenas, quantas centenas ainda vão sobrar? Tinha 7. Eu dei uma centena para cada uma das 5 pessoas, eu distribuí 5. Quantas ainda sobram? Duas centenas. Sobraram ainda, né? Eu distribuí aqui uma centena para cada uma das 5 pessoas, ainda sobraram 2. 2, certo? 2 é menor do que 5. Então, o que é que eu vou fazer agora? Duas centenas, né? Eu vou considerar o próximo algarismo. O próximo algarismo é o das dezenas. Significa o quê? Que eu vou pensar agora aqui que eu tenho 20 dezenas. Porque é assim, cada centena são 10 dezenas, não é verdade? Então, se eu tenho duas centenas, eu tenho 20 dezenas. Não tinha... Se eu tivesse, por exemplo, aqui um 1, ficaria 21 dezenas. Se tivesse aqui um 2, ficaria 20 e 2 dezenas. Mas aqui tem um 0. Então, essas duas centenas que sobraram aqui, são 20 dezenas. E aqui tem 0, então só 20 mesmo. Se aqui tivesse um 3, seria 23 dezenas. Então, ficaria assim. Aqui eu tenho só 20 dezenas, né? Para distribuir para 5 pessoas. Dá para eu dar quantas dezenas para cada pessoa? 4 vezes 5 é 20. Então, dá para eu dar 4 dezenas para cada pessoa. Então, eu distribuí 4 dezenas para cada pessoa. Eu distribuí 5 vezes 4. Eu distribuí 20 dezenas. Não sobra mais nenhuma dezena. Na verdade, vou ter que considerar agora aqui a ordem das unidades. Eu tenho quantas unidades, professor? Só tenho 2 unidades. 2 é menor do que 5. Então, na casa das unidades, não vai dar para eu dar uma unidade completa para cada pessoa. Porque eu só tenho 2 unidades e tenho 5 pessoas. Então, aqui na casa das unidades, vai ficar o quê? 0. Vai ficar vazio. Porque se eu tenho só 2 unidades, não dá para eu dar uma unidade para cada uma das 5 pessoas. Não dá, só tenho 2. Então, 0 nas unidades. Certo? O que eu posso fazer? Como eu quero fazer a divisão completa, eu vou lembrar que cada 2 unidades são 20 décimos. Eu posso colocar um 0 aqui, né? Eu estou pensando agora em décimos. Porque cada unidade são 10 décimos. Se eu tenho 2 unidades, eu tinha 2 unidades, eu tenho 20 décimos. Certo? Só que os décimos, eles vêm aqui após a vírgula. Eu posso distribuir esses 20 décimos para 5 pessoas e colocar o resultado aqui após a vírgula. Bem aqui, eu tenho os décimos. Então, eu posso distribuir 20 para 5 pessoas. Dá quanto para cada um? Dá 4, né? Porque 4 vezes 5 é 20. Então, eu posso colocar aqui 4 décimos para cada pessoa, né? Não deu para eu dar uma unidade completa para cada pessoa, não. Mas deu para eu dar 4 décimos para cada pessoa. 5 vezes 4 é 20. Eu distribuí os 20 décimos e não sobra mais nada. Então, o quociente na divisão completa de 702 por 5 é 140 unidades e 4 décimos. 140,4. Espero que esse vídeo tenha sido útil para você. Espero que você tenha gostado. Um abraço e até a próxima. Tchau!